Todos embarcando ônibus! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Os passageiros falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu As mamães fazem chuchuchu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desentiram As mamães no ônibus desentiram Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, limpam, limpam os limpadores Limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, 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 toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, 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 choram Choram, choram, choram Os nenéns no ônibus Choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus Desenchiu, desenchiu, desenchiu As mamães no ônibus Desenchiu Pela cidade As rodas do ônibus Giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros Falam, falam, falam Falam, falam, falam Falam, falam, falam Os passageiros Falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus Choram, choram, choram Choram, choram, choram Choram, choram, choram Os bebês no ônibus Choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu chuchu, chuchu chuchu, chuchu chuchu As mamães fazem chuchu chuchu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade O motorista diz vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás O motorista diz vai pra trás Pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora, pela cidade Os pais no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam Os pais no ônibus desenchiam, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade As rodas do ônibus giram Os pais giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade O motorista diz vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás O motorista diz vai pra trás Pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora Pela cidade Os pais no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam Os pais no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus, giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Falam, 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 os passageiros no ônibus falam, 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 falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, 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 toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Fala, 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 fala Passageiros no ônibus falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca a buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Choram, choram, choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Todos embarcando ônibus! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Os passageiros falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os bebês no ônibus choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães fazem chuchu, chuchu chuchu, chuchu chuchu As mamães fazem chuchu chuchu Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, 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 toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Fala, 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 fala Passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiu, desenchiu, desenchiu As mamães no ônibus desenchiu, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade Eu quero viajar naquele ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, 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 pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade O motorista diz, vai para trás Vai para trás, vai para trás O motorista diz, vai para trás Pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina no ônibus toca, 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 toca A buzina no ônibus toca, 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 pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora pela cidade Os pais no ônibus dizem chiu, dizem chiu, dizem chiu Os pais no ônibus dizem chiu, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Falam, 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 falam Passageiros no ônibus falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Fala, 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 fala Passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiu, desenchiu, desenchiu As mamães no ônibus desenchiu, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade Eu quero viajar naquele ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, 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 pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade O motorista diz vai para trás, vai para trás, vai para trás O motorista diz vai para trás pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina no ônibus toca, 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 toca A buzina no ônibus toca, 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 toca pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora pela cidade Os pais no ônibus desenchiu, desenchiu, desenchiu Os pais no ônibus desenchiu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Falam, 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 falam Fala, fala, fala Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, 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 choram Choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, 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 limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca Toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, chuchu chuchu, chuchu chuchu As mamães fazem chuchu chuchu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, 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 toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram 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 Os nenéns no ônibus choram 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 pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiu, desenchiu As mamães no ônibus Desenchiu pela cidade As rodas do ônibus Giram, 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 giram As rodas do ônibus Giram, giram pela cidade Todos embarcando o ônibus As rodas do ônibus Giram, 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 giram As rodas do ônibus Giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, falam, falam Falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus Choram, choram, choram Choram, choram, choram Choram, choram, choram Os bebês no ônibus Choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem Chu, chu, chu Chu, chu, chu As mamães fazem chum, chum, chum Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Falam, 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 falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Pela cidade a cozinha do ônibus toca 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 toca... pela cidade os nenéns tem um ônibus choram 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 os nenéns tem um ônibus choram choram pela cidade As mamães no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam pela cidade As rodas no ônibus giram, 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 giram As rodas no ônibus giram, giram pela cidade Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, 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 falam Os passageiros falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os bebês no ônibus choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães fazem chuchu, chuchu chuchu, chuchu chuchu As mamães fazem chuchu chuchu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Todos embarcando o ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, 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 falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca A buzina do ônibus Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, 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 chuchu As mamães fazem chuchu, chuchu, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade O motorista diz vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás O motorista diz vai pra trás pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca Toca, 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 buzina no ônibus, toca, toca, toca pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora pela cidade Os pais no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam Os pais no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, falam, falam Falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus Choram, choram, choram Choram, choram, choram Choram, choram, choram Os bebês no ônibus Choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem Chu, chu, chu Chu, chu, chu As mamães fazem chum, chum, chum Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade As rodas do ônibus giram